E aí, o que são as recidivas do petorto congênito, quando eu devo me preocupar, como que eu vou diagnosticar e principalmente como que eu vou tratar isso? É disso que nós vamos falar hoje. Eu sou o doutor Davi Norton, ortopilista pediátrico e também professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Caso você já esteja me acompanhando aqui, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E caso você ainda não me acompanhe, esse é o momento para você se inscrever aqui embaixo, ativar a sinetinha para sempre receber uma mensagem quando tem um novo vídeo e também deixar a sua curtida. Caso você conheça alguém que de repente tem um petorto, tem um filho com um petorto, um conhecido com um petorto ou simplesmente você achou interessante esse vídeo e quer compartilhar com alguém, fique à vontade. Quanto mais a gente difundir essas informações, melhor é para todo mundo. A ideia desse vídeo é ajudar todo mundo que seja interessado no petorto congênito. Muito bem, recidivas, olha só. Recidiva é um grande problema que pode acontecer com o petorto, mas como eu já disse nos outros vídeos, quanto mais a gente acompanhar direitinho o tratamento, quanto mais a gente seguir o que o CON7 mandou a gente fazer, melhor vai e menor a chance de a gente ter uma recidiva. Mas elas ainda acontecem, apesar disso tudo, muitas vezes o principal fator de risco é porque usou a órtese de uma forma inadequada. E eu já dei algumas dicas para vocês aí, só para relembrar, dicas para você usar a órtese de uma forma que seja mais tranquila, que tenha menos problemas. Tenta deixar as 16 horas seguidas, a chance de você ter aí uma dificuldade, de ser mais difícil de colocar para a criança é menor. E além disso, lembra que isso é como escovar os dentes, é como tomar banho. Não tem escolha, a criança pode chorar, pode espernear, pode fazer birra, pode fazer o que ela quiser. Não tem escolha, ela tem que usar a órtese todo santo dia. Você não pode abrir exceções, quando começa a abrir exceções, o negócio começa a dar errado. E vocês devem saber muito bem, se vocês têm filhos aí, como eles conseguem manipular a gente quando eles querem. E a gente quer que nem um pato. Bom, recidivas então. Recidiva é quando começa a voltar alguma coisa, alguma parte da deformidade. Lembra que a gente falou lá no primeiro vídeo que a deformidade do pé torto é causada pelo cave, definida como cave. O que é cave? É o cabo, é o adulto, que é o pé mais viradinho para dentro, é o varo, que é o calcanhar mais para dentro, e é o equino, que é ficar na ponta do pé. Muito bem, qual que é a primeira coisa que volta quando a gente pensa numa recidiva? O equino. Por isso que é tão importante usar a órtese de forma adequada e fazer os alongamentos de forma adequada. Lembra, puxar o pé para fora e para cima? A gente vai vendo ao longo do tempo que vai perdendo essa capacidade de puxar para cima. Então quando você está fazendo alongamento fica cada vez mais difícil. Às vezes você acabou, não está mais fazendo alongamento, na hora de colocar a órtese não está ficando bem legal, está escapando um pouco, a gente falou até de órtese que não seguram tão bem. Então são sinais que vão apresentando. Muitas vezes quando o problema é só isso, o equino não está tão legal, a gente consegue com alongamento, com ajuste de órtese, com usar mais direitinho, resolver o problema e não precisa de mais nada. Mas tem vezes em que isso piora progressivamente e a gente precisa tratar. Então nós temos aí o equino, o principal de todos, o primeiro a voltar. Mas nós também temos o que? O adulto, que é o pé mais curvadinho para dentro, isso também pode acontecer. Uma piora do cabo. E o varo, que é a parte de trás do calcanhar, às vezes é mais difícil dos pais verem, certo? E aí o que a gente faz? Bom, diagnostiquei uma recidiva. Não resolveu com esses alongamentos, com o uso adequado da órtese. O que sobra para a gente é fazer o gesso mais uma vez. Então a gente recomeça a técnica de Ponsete, vai lá desde o zero, primeiro gesso, até a tenotomia se precisar, e aí o gesso pós-tenotomia, e aí recomeça a órtese no esquema de 23 horas por dia. Então, isso é uma coisa chata, né gente? Você voltar para o primeiro quadradinho, começar do zero de novo, começar todo o jogo de novo, toda aquela dificuldade que você já teve, enfrentar mais uma vez por causa dessa recidiva. Como eu disse, a maior parte dos casos acontece porque a gente acaba sendo meio negligente no tratamento. Então, muita atenção, gente. Muito cuidado de usar direitinho, de usar a órtese que nem manda, de fazer aquele crédito de horas que eu falei para vocês, que aí a chance de dar certo é muito grande. Lógico, tem alguns casos que apesar disso der errado, tudo bem. Aí não tem muito... Você seguiu tudo e deu errado, gente. Não tem muito o que fazer, né? Eu quero lembrar de mais uma coisinha que existe também para o pé torto, que é o seguinte. Nós temos um negócio que chama supinação ativa. Então, na hora que a criança está caminhando, às vezes ela puxa o pé assim, para fora, né? E apoia muito do lado do pé, na borda lateral que a gente fala. Na hora que ela vai dar uma pisada, você vê que ela faz isso aqui. Ela vai pisar, mas o pé dela vai assim, de ladinho. Essa é a supinação ativa. O Ponset escreveu para a gente uma técnica de tratamento, que você pega o tendão do tibial anterior, que é o tendão que puxa o pé para cima, que é o que está fazendo isso aqui, e você transfere ele para cá, para a cunha lateral. E aí, você coloca aqui. Não precisa saber exatamente a parte anatômica, tá, gente? Mas só precisa entender que eu puxei o tendão para cá. E aí, em vez de ele fazer isso aqui, ele vai começar a puxar o pé, o que a gente chama plantígado, por assim dizer. Ele vai retinho. Então, essa é uma técnica de tratamento muito boa que a gente usa a partir dos dois anos e meio, então, 30 meses de vida, até mais ou menos os cinco anos, para ajudar a gente no tratamento de recidivas que tenham a supinação ativa. Ela é bem interessante e ela ajuda, não que isso seja uma desculpa, mas eu gosto de dar essa informação, ela ajuda para aquelas pessoas que têm dificuldade de usar a órtese também, que meio que dá uma compensada. Ah, mas por que eu fiz isso e não vou usar mais a órtese? Não, continue usando. Quanto mais você seguir o Ponset direitinho, melhores os resultados. Mas isso aí acaba dando uma ajuda para a gente, certo? Então, essa é uma outra técnica cirúrgica descrita pelo Ponset. Aquelas técnicas gigantes, faz uma via enorme, que libera um monte de tendão, um monte de coisa e tal, o Ponset já não descreve, porque no método dele, a gente praticamente nunca precisa desse tipo de coisa. É só gesso, tenotomia, e de vez em quando essa transferência do tendão tibial anterior, certo? Então é isso aí que eu queria trazer para vocês, gente. Recidivas, muito cuidado. A principal mensagem desse vídeo é use a órtese direitinho, faça os alongamentos, faça exatamente como o Ponset mandou, que tudo dá certo. Se você tiver alguma dúvida, você já sabe, aqui embaixo, é só deixar a sua dúvida, eu respondo os comentários, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. E se você quiser falar diretamente comigo, não quiser deixar o negócio público, você pode mandar uma mensagem no Instagram, é arroba drnordon, igual o título aqui do YouTube, só que tem um arroba na frente, certo? É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço.